Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 29 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. O signo de aquário é difícil para você hoje. Liberta sua tristeza mais profunda. Você descobre que uma pessoa foi muito dura com você. Você pode descobrir que tudo que a pessoa tóxica poderia ter te machucado, volta para ela de um momento para o outro. A carta da justiça está definitivamente do seu lado. Você vai obter das profundezas todas as emoções e sentimentos que alguém fez por você com intenção há algum tempo. Você se sentirá totalmente liberado. Para ser agradável, sobretudo a longo prazo e diariamente, a vida a dois supõe concessões. O problema desta vez é que com este aspecto de Plutão, você não estará disposto a fazer muito. Se seu cônjuge for do tipo conciliador, ele viverá com isso. Mas, se não, ele pode culpá-lo severamente. Solteiro, você gosta de agradar, mas não necessariamente ser responsável. Não é fácil nestas condições encontrar alguém que se adapte ao seu estilo de vida. Na ausência de grande paixão, os planetas vão oferecer-lhe este tempo para jogar a carta da amizade. Você terá um efeito calmante em seus colegas e colegas de trabalho hoje, querido Sigur, quando a Lua entrar em Libra e no setor de seu mapa que rege a carreira. Enquanto isso, uma aliança cósmica entre Luna e Mercúrio fortalecerá sua voz, tornando-se um ótimo momento para lançar novas ideias ou pedir um trabalho mais desafiador. Suas habilidades de resolução de problemas serão úteis esta tarde, quando Luna mandar um beijo para Marte e sua eficiência estiver pronta para marcar alguns pontos importantes com seus superiores. Dê a si mesmo permissão para estabelecer limites para se cuidar antes que o dia termine. A Lua se move em seu setor de responsabilidades para uma visita de mais de dois dias, querido Capricórnio, incentivando você a entrar em contato e se concentrar em suas prioridades. Ainda assim, com Júpiter em seu setor familiar sob pequena atenção hoje, muita coisa está acontecendo lá dentro, e é um desafio fazer malabarismos com tudo o que você deseja realizar. Pode não ser fácil se concentrar, pois você é muito fácil de distrair hoje. Esteja especialmente atento à tendência de agradar as pessoas, pois as promessas feitas agora podem ser difíceis de cumprir mais tarde. Existe a tentação de aplicar correções rápidas em áreas problemáticas e, dessa forma, você pode estar tomando emprestado do futuro o problema retornará mais tarde, quando for provável que seja ainda mais difícil de gerenciar. Evite passar por cima de áreas difíceis, mas se precisar de uma pausa, prometa a si mesmo que terá tempo para isso. Você se sentirá sobrecarregado com emoções negativas. Você não vai perder a esperança, no entanto, você fará tudo ao seu alcance para tornar seus desejos uma realidade. No entanto, muitas vezes você tenderá a deixar suas emoções superarem sua razão e agir impulsivamente, e às vezes terá dificuldade em controlar seu temperamento. É muito provável que você entre em brigas, tente enganar alguém ou recorra a mentiras para conseguir o que quer. Você não conseguirá manter a estabilidade de sua vida e colher os frutos de seus esforços. Você terá que tentar se comportar de maneira prudente e racional para evitar fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. As mudanças radicais que estão ocorrendo atualmente em sua vida profissional e financeira estão estressando você. Você está fazendo tudo ao seu alcance para restaurar a estabilidade em sua carreira e finanças. Você está tentando lidar com uma situação desagradável que surgiu recentemente em seu ambiente de trabalho e encontrar maneiras de escapar dos problemas que enfrenta Edubeco sem saída que chegou. Você está fazendo sacrifícios e negligenciando sua vida pessoal para colocar seus assuntos financeiros em ordem. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Na verdade, você se sente muito sortudo porque, apesar de suas emoções em questões financeiras, você faz todo o possível para encontrar a chave para progredir. Oferecem-lhe oportunidades de um empréstimo, pegue-o, é só para resolver o urgente. Com este aspecto de Marte, é do seu interesse não correr riscos financeiros. Da mesma forma, a menos que haja uma urgência absoluta, adie a tomada de decisões sobre uma grande compra ou alteração de um investimento. É provável que você encontre uma boa sorte em empreendimentos relacionados à especulação e ao acaso. Se você estava em dúvida sobre qualquer investimento, poderá tomar uma decisão lógica e apropriada hoje. Isso terá um impacto positivo em suas finanças em uma data posterior. Também é um bom dia para comprar ou investir em imóveis ou terrenos. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de agosto são 31, 51, 44, 45, 43, 14 Amor diário Como um dos signos mais ambiciosos do zodíaco, você adora quando a energia cósmica se inclina e começa a favorecer sua vida profissional, Capricórnio. Isso começou apenas alguns dias atrás, quando o Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico, dançou em sua décima casa solar de realizações. Embora isso não afete muito sua vida pessoal ou romântica, é um bom momento para dizer ao seu parceiro que você o ama e o valoriza, mesmo que o trabalho esteja prestes a ficar agitado. Certifique-se de conversar com eles sobre coisas divertidas que você pode fazer nos fins de semana ou à noite, quando puder se desconectar do trabalho. Você recebe um apoio considerável de pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Mesmo de quem você não conhecia, é por isso que neste dia você se sentirá mais forte do que nunca. Receba todo o suporte que eles oferecem, não vai doer ter reforços. Não há como corrigir os problemas do amor sem esforço de sua parte e o melhor esforço pode ser visto em dobrar seu orgulho pessoal e se dispor a confiar e esperar o melhor de seu parceiro, Capricórnio. A competição e o desejo de vencer em discussões podem deteriorar muito seu vínculo amoroso e levar a um considerável desperdício de tempo e energia emocional. É um bom dia para você planejar ter um tempo amigável e em uma situação de lazer. Uma caminhada ou um bom filme compartilhado pode lhe dar o espaço de calma necessário para retomar uma conversa que traz mais transtornos do que qualquer outra coisa. Você vai se sentir mais sensual e vital do que nos outros dias. A vontade de agir e ir atrás dos seus desejos será maior do que nos outros dias. Você está sob a influência muito boa das estrelas para conseguir tudo o que deseja. Por isso, os casados têm um prognóstico de reconciliação e os solteiros encontrarão o amor que procuram onde menos esperam. No trabalho. Quem vai combinar com você em seu caminho profissional? Capricórnio. Como um pioneiro superestar, você tem a capacidade única de construir sua carreira ao longo do tempo, alcançando imenso sucesso. Mas você pode estar se perguntando se há alguém por aí que possa corresponder ao seu espírito profissional enquanto a lua entra em libra equilibrada. Procurar um parceiro de negócios ou romântico que possa não apenas combinar com você, mas também construir você é sua principal prioridade. É importante estar conectado com indivíduos estabelecidos durante esta lunação, então use essa energia para se associar a indivíduos estabelecidos e trabalhadores. Não importa as tarefas que lhe derem, você é capaz de cumprir cada uma delas. Você tem uma habilidade muito precisa para poder resolver em pouco tempo, independente das poucas ou muitas ferramentas que tenha ao seu redor. A influência das estrelas neste domingo o levará a fazer alguns planos sobre os passos a seguir nesta semana que começará. Você pode ficar confuso sem saber qual é a melhor opção para o seu futuro e pode passar algum tempo pesquisando as experiências de outras pessoas nas mídias sociais. Reconhecer sua singularidade o ajudará a sentir o seu caminho com seu coração e a ascender como uma cabra confiante em suas habilidades e recursos. Excelentes aspectos planetários servirão às suas ambições profissionais e elevarão seu moral. Faça o máximo, o objetivo não está longe. Acima de tudo, sem extravagâncias, sem exageros. Se você souber jogar seus trunfos, poderá terminar o dia com chave de ouro. Saúde Em momentos como este, há uma sensação de desidratação em seu corpo. É importante que você não apenas beba muito mais água, mas também coma alimentos que o nutram mais, como combinações de proteínas, carboidratos e vegetais. Você precisa equilibrar seus hábitos, capricórnio, e a partir daí seguir uma organização rígida de horários de descanso e dieta. À tarde, as cabras podem ser vítimas da gula e exagerar no consumo de pastéis ou outros produtos açucarados que não lhes agradam. Em forma de pergunta, você mais uma vez desfrutará de uma resistência que deixará muitos com inveja. Sem dúvida, você deve isso ao energético Marte, que prolonga sua influência em seu signo. Ao mesmo tempo, é responsável por fortalecer suas defesas naturais. O único problema, Marte pode causar pequenos acidentes. Não se arrisque se praticar esportes e tenha cuidado redobrado ao volante. Reserve um tempo para descobrir o que mais combina com você e lhe dá o máximo de energia, basta aumentar sua ingestão para sua boa saúde. Você parece estar viajando há muito tempo e consumindo várias variedades de alimentos em lugares diferentes. Pode perturbar seu sistema digestivo tornando sua vida desconfortável e você deve ter muito cuidado com isso. Família e amigos A disponibilidade e generosidade de Mercúrio poderiam ser expressas na direção das crianças. Mais de um nativo do signo terá uma visão, às vezes idílica demais, é verdade, de seu papel de pai e educador. É encantador e generoso, mas as desilusões são possíveis. Seu parceiro pode surpreendê-lo hoje. As saudades e a solidão chegarão ao fim. Você pode querer dar um passo adiante em seu relacionamento, mas sempre pergunte ao seu parceiro, pois ele precisa ser mútuo. Você encontrou seu amor depois de muitos esforços, então não haja com pressa. Há um ar notório em torno de seu parceiro.